Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos, hoje tá um sol daqueles aqui, vamos aí aos palpites de reforço para as próximas loterias, palpite 16, Luke, lembrando que hoje a Luke vai aí até às 21 horas, então vou passar aí algumas milhares aí pra você, tá bonito aí ó, show de bola, olha lá o Ribeiro, o primeiro vai ser o macaco aí com a 0666, lembrando que é bom julgar valendo duque de dezena né, 0499, a 7381, a 0100, a 6064, mistura de jacaré aí com leão, a 4324, o galo aí também ó, 3151 e a 0351, e o carneirão aí pra fechar o domingão aí com chave de ouro, 1925, quero parabenizar aí meu grande amigo Coréia que detonou hoje aí na 290 aí no coco, é isso? E hoje deu aí aquela dupla que eu gosto de jogar no domingo né, urso e piru, só faltou o carneirão aí pra completar o terno né, tá bom nesse carneirão também aí pra 1925, só essas milhares aí que eu passei aí pra vocês, é bom julgar elas valendo duque de dezena aí pra salvar, é isso? Então tá aí os palpites então, no primeiro comentário aí eu vou deixar o link aí da tribo da sorte, tribo né, que é a cravo da sorte, aí aplicativo muito simples aí de manusear né, jogos muito fácil de fazer, você mesmo faz o, você mesmo coloca o Pix aí no aplicativo, recebimento de prêmio também, então é show de bola, beleza? Então uma boa tarde aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte!